Esse é o painel elétrico off-grid do meu motorhome. É semelhante ao painel fixo usado na instalação de energia solar off-grid, porém esse eu vou instalar na minha van. Agora vem o tio para aprender a montar esse painel de energia off-grid. Nesse painel estão os equipamentos que fazem o sistema elétrico solar off-grid funcionar. Equipamentos como o controlador de energia solar, que serve para controlar a energia que vem das placas solares, e nesse caso, energia que vem do alternador também. Temos uma fonte automotiva para carregar as baterias. Caso os painéis solares e o alternador não dêem conta. E também o inversor de corrente contínua para a corrente alternada, que dá a transformar 12 volts em 127 volts para usar em aparelhos elétricos. Temos aqui as nossas baterias LifePO4 e 200 amperes hora, que servem para acumular a energia que o sistema produz. Assim, temos energia para usar durante a noite. Vou mostrar o sistema elétrico do meu motorhome, explicar como fiz a montagem desse painel, a função de cada equipamento nele e sua instalação. Eu precisei fazer modificação no sistema elétrico do motorhome, por isso eu desmontei tudo e montei novamente. Durante a montagem, aproveitei para fazer esse vídeo para você. Aproveite essa super aula. Esquema elétrico. Veja esse esquema elétrico que eu fiz no site Miró. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, se você quiser dar uma olhada. Do lado esquerdo estão as fontes de energia, como as placas solares, o alternador, a ligação na rede externa e as baterias LifePO4. No centro, temos os equipamentos que vão controlar e distribuir a energia e do lado direito estão as cargas, são os equipamentos que irão consumir a energia. A minha fonte principal de energia são as placas solares, que estão instaladas no teto da van. Eu fiz vídeos a respeito delas e da maioria dos equipamentos que aparecem aqui. Se você quiser assistir, procurem na playlist sobre elétrica que aparece no card. Tenho três placas solares de 155 watts que estão ligadas no meu controlador de carga. Pretendo instalar uma quarta placa sobre o climatizador. Eu esperava que essas placas gerassem 30 amperes por hora, mas na prática só estão gerando 16 amperes. Poderei contar com a produção de 180 amperes de energia num dia de sol, só o suficiente para recarregar as minhas baterias. Caso o dia esteja nublado ou chovendo, eu tenho a possibilidade de ligar a van à energia elétrica da rede externa para carregar as baterias e manter os equipamentos funcionando. Para isso, tenho uma fonte de 60 amperes da JFA, no DeStorm, que é suficiente para recarregar os 200 amperes de LifeP4 que eu tenho instalado. A terceira fonte de energia é a energia gerada pelo alternador. O meu controlador de carga, além de receber a energia das placas solares, também recebe a energia produzida pelo alternador. Esse equipamento é alimentado por essas duas fontes de energia. E por último, mas não menos importante, temos o nosso banco de bateria, que armazena energia para usar nos momentos que não temos sol e nem a possibilidade de ligar o motorhome em uma tomada. São oito células de LifeP4 de 100 amperes hora, ligadas em série e em paralelo, formando um banco de baterias de 12 volts em 200 amperes. Passando para os equipamentos, o centro de tudo é o controlador de carga, que recebe a energia das placas solares e do alternador e manda para o barramento. Os cabos que descem das placas solares passam por um disjuntor e depois entram no controlador. Para ligar as placas solares, usei cabos e conectores de 6 milímetros, que são o padrão usados na energia solar. A energia que vem da rede elétrica passa por um disjuntor e vai para uma chave de transferência automática, que irá comutar entre a energia do inversor e da rede. Por enquanto, esse sistema é 127 volts. E em breve, vou instalar o transformador automático para poder receber também tensão de 220. A energia que vem da rede vai para as tomadas que tenho na casa, onde poderei ligar algum aparelho em 127 volts e alimentar a fonte, que vai enviar energia no barramento. Essa energia da fonte servirá tanto para manter os equipamentos que estão ligados, como para recarregar as baterias. O alternador produz energia e manda para o controlador de carga, que regula essa energia e manda para o barramento. Para fazer a ligação com o alternador, coloquei esse fusível de 60 amperes e liguei nele o cabo de 16 milímetros que passa por debaixo da van e vem até esse disjuntor. O negativo vem por esse cabo, que está ligado aqui diretamente na chaparia da van. Ele também passa pelo disjuntor antes de chegar ao controlador de carga. Aqui temos as nossas baterias LifePo4, que armazena energia. Elas estão ligadas pelo polo positivo a um fusível de 60 amperes e este vai diretamente ao barramento positivo. O polo negativo da bateria passa pelo BMS antes de ir para o barramento, pois este é o sistema que controla a carga e descarga das baterias LifePo4 com segurança. As baterias servem de estabilizador de energia quando o motorhome estiver recebendo energia de fora, seja dos painéis solares, do alternador ou da rede externa. Se a corrente cair, elas fornecem energia para o sistema. Se a corrente estiver maior que a necessidade do sistema, elas armazenam energia excedente. A fonte JFA modelo Storm de 60 amperes recebe energia da rede externa e manda para o barramento. A energia fornecida pela fonte vai suprir os equipamentos instalados e o que sobrar será aproveitado pelas baterias. Depois, temos o inversor. Neste sistema, ele é um equipamento para uso eventual, já que não tenho no meu motorhome, nada instalado que consuma 127 volts e forma contínua. Ele está ligado ao barramento, de onde irá tirar a tensão 12 volts contínua e mandar 127 volts alternada para as tomadas da casa. Se este vídeo está sendo útil e você quer que eu faça mais vídeos como este, preciso de um favor seu. Deixe um comentário com uma nota de 1 a 5 para eu saber se você gostou do vídeo. Comentário é a métrica mais importante para o YouTube. Se puder, deixe este vídeo tocar até o final. Saindo antes do final, você vai sinalizar para o YouTube que o vídeo não tem relevância e ele não será mostrado para outras pessoas. Se quiser ajudar mais, dando valeu, um valor que desejar. Vai ajudar na manutenção do canal. Aqui tem uma caixa de fusíveis ligada ao barramento e nessa caixa estão ligados equipamentos que estão em uso na casa. O grande vilão deste sistema é a geladeira, que tem um consumo de 5 amperes hora e pode consumir até 60 amperes das baterias em um dia. Apesar de ser um frigobar de 120 litros, convertido para 12 volts, ainda está com consumo elevado. A geladeira foi ligada na caixa de fusíveis com cabo de 4 milímetros. A nossa iluminação de LED também está ligada na caixa de fusíveis. Apesar de serem consideradas econômicas, essas fitas LED consomem 2 amperes hora quando ligadas. Temos vários carregadores USB pelo motorhome para carregar os equipamentos que usam 5 volts. Tenho duas bombas d'água, uma de 2 galões por minuto e uma de 1 galão por minuto. A primeira manda água para o sistema hidráulico da casa e a segunda serve para água mineral. Instalei um relé de proteção no preço-estato de cada uma delas para aumentar a vida útil das bombas. Também tem vídeo a respeito no canal. Temos uma clarabóia de 12 volts, que ligamos quando estamos dentro do carro parado e com as portas fechadas. Um climatizador 12 volts que só é ligado à noite para dormir e fica diretamente sobre a cama. Tem alguns aparelhos que também ligam na caixa de fusível, usando placas Step Up e Step Down. São aparelhos que não usam 12 volts nativamente, como o roteador, a televisão, a TV Box e o notebook. Deixe nos comentários se você quer que eu faça um vídeo a respeito. A montagem na prática. Agora, como fiz a montagem disso tudo? Estou usando um painel tirado da van. Essa madeira está cortada e ajustada para caber no painel elétrico. Vou fazer a montagem fora da van, testar tudo e depois colocar esse painel pronto para funcionar dentro do motorhome. Assim, não preciso ficar trabalhando em espaço confinado e sem iluminação. Esta forma de trabalho aprendi com Edmar, da grande motorhome, quando ele fez o nosso motorhome. Trabalhar com ele nessa construção foi um período de muito aprendizado. Esse painel é a finalização da elétrica de um motorhome. Antes de chegar nessa fase, tivemos que instalar todos os equipamentos que ficariam presos à chaparia do veículo e passar o cabeamento elétrico. Com o motorhome pronto, a montagem desse painel é a parte final da elétrica. Agora, vamos fazer a montagem. Controlador de carga SRME. A primeira coisa a ser instalada é o controlador de carga. Ele vai ficar na posição mais alta para que eu possa enxergar o mostrador através da porta do compartimento elétrico. Eu já medi na van e posso colocar ele até essa altura. Depois, vou colocar os disjuntores, que vão proteger o controlador das cargas que virão das placas solares e do alternador. Para fixar os disjuntores, eu vou usar trilhos jeans parafusados no painel. Os disjuntores são fáceis de instalar. Basta pressionar do lado da trava contra o trilho que eles prendem. Para soltar, basta puxar essas alças plásticas. A fixação do trilho será feita colocando um parafuso de cada lado. Esse trilho não veio furado. Eu fiz os furos com uma broca de aço, antes de fazer a montagem no painel. O controlador tem esses bornes para conectores olhais. Então, precisei clipar os cabos com esses conectores para fazer a montagem. Para a montagem do motorhome artesanal, você irá precisar de um alicate de clipar cabos mais grossos. Esse alicate clipa cabos entre 6 e 50 milímetros de pressura. É o mais barato que você pode encontrar. Ele tem um sistema simples de regulagem. Basta apertar e selecionar a medida do cabo que você vai clipar. Devo deixar um link no primeiro comentário onde ele foi comprado. O meu alicate para desencapar quebrou. Estou usando esse baratinho da Wander, que faz o serviço. Basta desencapar a medida do conector e colocar a ponta dentro. Depois, é só fechar o alicate e a clipagem está feita. Com o conector clipado, o cabo deve ser modelado para entrar no disjuntor. Eu uso um alicate universal para fazer as dobras e deixar o cabo no formato adequado para entrar no borne do disjuntor. Quando você trabalha com cabos mais grossos, essas dobras ajudam a deixar o painel mais organizado. Uma vez o cabo modelado para caber no espaço, eu uso o alicate para cortar. Ter uma ferramenta para cortar também ajuda no serviço. Depois, você deve desencapar a ponta do cabo para colocar no disjuntor. Eu estou sem conector e lhós para usar, então vou colocar as pontas desencapadas dos cabos diretamente no borne. A norma técnica não obriga a usar conectores nos disjuntores, mas se você puder usar, é melhor. Bitola dos cabos. A principal diferença entre um painel elétrico de energia solar e um painel elétrico residencial é a bitola dos cabos. Nesse quadro, todos os cabos que você está vendo são 16mm. Em uma residência, você irá trabalhar com cabos de 2,5mm e 4mm, na maioria das vezes. Um cabo de 16mm só seria usado para um chuveiro. Isso implica em mais dificuldade para manuseio desses cabos, já que são mais difíceis de cortar, desencapar e de clipar os conectores. Mas por que cabos mais grossos se estamos usando uma tensão de 12 volts? Exatamente por isso. A tensão mais baixa vai passar mais corrente para suprir as necessidades dos equipamentos. Deixa eu te explicar. Olha essa figura. Essa imagem representa o que acontece. A tensão representada em volts se empurra a corrente pelo cabo, cujas unidades são em amperes. Porém, a resistência representada em ohms vai tentar dificultar ao máximo a passagem da corrente. Para ter a menor resistência possível, nós usamos cabos mais grossos. A corrente terá mais facilidade em passar por cabos de maior bitola. O que acontece se você usar um cabo fino para fazer essas ligações? A primeira coisa que irá acontecer será a queda de tensão. Você poderá ter, por exemplo, 13,8 volts no barramento e só irá chegar 11 volts no equipamento. Equipamentos como geladeira ou inversor, por exemplo, poderão entrar em proteção e não ligar. A segunda coisa que acontece é mais perigosa. Os cabos irão aquecer pelo efeito Jouling. Esse efeito é causado pela resistência dos cabos. Com o aquecimento, os cabos podem derreter o isolamento e provocar um curto circuito. Vejo uma demonstração nesse cabo de bitola fina. Ele aquece e derrete o revestimento de PVC. Fonte JFA 60A Storm. Logo abaixo, vou instalar a fonte JFA de 60A, modelo Storm. Ela foi regulada para a tensão fixa de saída em 13,8 volts, pois estou usando para carregar baterias LivePo4. Cortei a tomada que vem no cabo de alimentação e liguei a fonte diretamente no disjuntor de entrada da corrente externa. Coloquei conectores e lhos nos fios para melhorar o contato. Vou usar dois pedaços de cabo 10mm para ligar a saída da fonte no disjuntor. Esses cabos foram cortados no menor tamanho possível e colocados conectores e lhos nas duas pontas. Para fixar a fonte no painel, vou colocar quatro parafusos nos furos pré-existentes no equipamento. Para ligar a fonte, basta tirar essa tampinha com o emblema da JFA e com o auxílio de uma chave Allen de 10mm, folga seus parafusos nos bornes. Cuidado com essa conexão é o fato desses bornes serem mais fundos. E o tamanho dos conectores deve ser mais longo para prender de forma adequada. Depois de colocar as pontas dos cabos nos bornes, basta apertar os parafusos para que os cabos fiquem bem presos. Lembrar de sempre puxar os cabos para conferir se as conexões estão bem feitas. O mau contato nesses pontos de alta corrente pode provocar aquecimento pelo efeito Joule e causar incêndio. Depois, medi a distância do cabo e coloquei o trilho para fixar os disjuntores. Com os trilhos presos no lugar, é só encaixar os disjuntores e a parafusar os bornes para prender os cabos. Estou fazendo de forma mais detalhada, mas você não deve simplesmente copiar o meu projeto, pois ele foi feito para o meu motorhome e talvez não sirva para suas necessidades. Cada projeto deve ter os equipamentos, disjuntores e cabos dimensionados para as cargas que serão usadas. Então eu sugiro que você procure um profissional para dimensionar o seu quadro antes de fazer a instalação. Feito esse aviso, continuamos a instalação. Barramento 12V Agora vou instalar o barramento que irá receber toda a carga de 12V da casa e fazer a distribuição. Comprei esse barramento no AliExpress e o link também estará no primeiro comentário fixado. Depois de prender o barramento, tirei a tampa, soltei os parafusos e deixei pronto para continuar a instalação. O barramento sai para fazer a conexão entre os vários equipamentos instalados, separando o ponto positivo do negativo. Em um sistema de corrente contínua, a separação e identificação do polo negativo de positivo é o principal cuidado que você deve ter. Colocação e organização dos cabos Agora vou colocar os cabos que vão sair do disjuntor da fonte para o barramento. Sempre que possível, tente deixar os cabos com o mesmo comprimento, para que um dos polos não fique com mais resistência que o outro. O cuidado principal aqui é não errar a polaridade. Eu, infelizmente, não achei cabo de outra cor e tenho que usar esse cabo azul em toda a instalação. Por isso, preciso conferir várias vezes qual a polaridade de cada cabo. Vou marcar esses cabos com tubo termo retrátil vermelho e preto para evitar erros. Erros desse tipo podem provocar curto-circuito e muito prejuízo. Por isso, todo cuidado é pouco. Dito isso, o cabo deve ser dobrado para ser colocado nos bornes do disjuntor e levado até o barramento. Inicialmente, fiz a instalação dessa forma, mas depois que coloquei as canaletas para os cabos, mudei a posição deles. Usei a canaleta para prender os cabos e depois fixei a canaleta com os parafusos. Da mesma forma que fiz com os cabos que vêm da fonte, fiz a instalação dos cabos querendo ligar o controlador ao barramento. Essa ligação estou fazendo direto, pois não quero desligar sem querer a ligação do controlador com o barramento e, consequentemente, com as baterias. Desligar o controlador das baterias pode queimar o controlador. Para passar os cabos dentro da canaleta, eles devem ser dobrados de forma adequada. Esse processo de dobrar os cabos torna a instalação mais limpa e organizada. Caixa de fusíveis. Eu comprei essa caixa de fusíveis no AliExpress. O diferencial dela é que, caso um fusível queime, acende um LED no painel, o que ajuda a identificar potenciais problemas. Além disso, tem um barramento negativo incorporado, que facilita a instalação, já que não teria que comprar um barramento negativo à parte. Tem uma tampa plástica para proteger os terminais. É uma peça plástica, então tem que tomar muito cuidado na hora de parafusar. Se apertar demais, irá quebrar os conectores. Eu vou tirar todos os fusíveis para fazer as ligações dos equipamentos na mão e não ter o risco de provocar um curto-circuito. Aqui, não tem muita ciência. Basta colocar e terminar as olhares em todos os cabos que serão ligados nela. As duas maiores são as entradas de tensão que vêm do parramento. E os cabos que vão para os equipamentos são todos de 2,5 mm. Com exceção da geladeira, que usei cabos de 4 mm. A capacidade dos fusíveis é de acordo com o equipamento que será ligado na caixa. Na maioria deles, coloquei fusíveis de 10 amperes. Inversor 25, 2.000 watts. Agora, a instalação do inversor. Ele também foi adaptado para a instalação em um painel de energia solar off-grid. Eu troquei a tomada universal que vem nele, pois ela não prende nas nossas tomadas. Aproveitei para puxar um par de cabos para ligar a saída 127 volts e outro para o interruptor do inversor. Com essa ligação, vou poder ligar o inversor através do botão que deixei reservado no meu painel de controle. Só que para ligar, precisei instalar um relé, pois o painel manda um sinal positivo e não posso ligar essa tensão no inversor. O inversor é ligado fechando um contato na placa eletrônica dele e para isso deve ser usada uma chave simples. Como o painel manda um sinal positivo, eu uso esse sinal para atracar o relé e o relé fecha o contato para ligar o inversor. Se você quiser que eu faça um vídeo mostrando como eu fiz, deixe um comentário para eu saber que tem gente interessada no assunto. Eu coloquei o inversor com a saída para cima para poder enxergar o mostrador digital de tensão que tem instalado nele. Na entrada do inversor, instalei um disjuntor bipolar para controlar a corrente que vai ser drenada do barramento. O disjuntor vai ser ligado no barramento. Disjuntor de 127 volts e a chave de transferência automática. A saída do inversor vai ser ligada nesse disjuntor. Depois vai passar pela chave automática de transferência e alimentar as tomadas da casa. A ligação dessa chave dá assunto para outro vídeo, mas basicamente ela faz a seleção automática entre a energia externa e a energia do inversor. A função dessa chave é evitar que a corrente da rua chegue no inversor, pois ela irá queimar o mesmo. Os disjuntores de 10 amperes que foram colocados no canto superior direito do painel são para a corrente alternada, uma para a tensão da rua e outra para a tensão do inversor. A energia que vem da rede externa passa por um disjuntor, depois pelo transformador automático, pela chave comutadora e finalmente irá alimentar a fonte e as tomadas da casa. Bateria Life PO4 de 200 amperes hora. As baterias e o BMS estão aqui, pois vou usar para testar a instalação antes de colocar no motorhome. Mas as baterias ficarão presas em caixas no fundo do armário da elétrica e o BMS será fixado nesse painel. O cabo positivo que sai da bateria vai passar por um fusível de 60 amperes, aqueles de som, depois vai para o barramento positivo. O negativo passa pelo BMS, que faz gerenciamento da bateria e é ligado no barramento negativo. Os testes. Para testar, liguei a bateria no barramento e verifiquei o funcionamento de cada um dos equipamentos. Controlador de carga, a chave de transferência automática, o inversor e a fonte. No teste da chave seletora, basta ligar a tensão que vem do inversor e a chave comuta automaticamente. Depois é só usar a energia que é gerada. Eu liguei essa furadeira para teste. Com os equipamentos funcionando, é só levar tudo para a van e fazer as conexões. Instalação das baterias do motorhome. As baterias foram colocadas dentro dessas caixas de madeira e afiveladas com cintas de poliéster. Eu deixei o cabeamento pronto para conectar no painel. Coloquei os painéis no lugar, instalei o BMS e fiz as conexões dos cabos que alimentam os equipamentos. Como você pode ver, terminei a instalação. Se você quiser saber mais sobre o sistema elétrico do motorhome, veja esse vídeo que está aparecendo na tela. Se você quiser saber mais de como é que faz esse trem aqui, motorhome, vocês cliquem nesse vídeo e sigam essa playlist. E aí vocês vão acompanhando e vai aprendendo junto com a gente aí. E se você tiver alguma dúvida, é só perguntar e que a gente responde para vocês. E não esquece de deixar o like, que aí vai engajando o vídeo. Obrigado! Tchau!